O presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre a troca no comando da Petrobras e negou a interferência na estatal. Bolsonaro decidiu substituir o presidente da empresa após criticar a política de preços dos combustíveis e disse que novas mudanças irão acontecer. Hoje, ao participar de um evento em Campinas, no interior de São Paulo, Bolsonaro disse que faz parte do jogo fazer essas mudanças. Eu tenho que governar, trocar as peças que, porventura, não estejam dando certo. E se a imprensa está preocupada com a troca de ontem, na semana que vem, teremos mais. O que não falta para mim é coragem para decidir, pensando no bem maior da nossa nação. Na saída, negou qualquer interferência na Petrobras. Eu não interferi na Petrobras. Estava capa de todos os meus jornais que eu interferi. O preço continua aquele fixado com 15% no diesel e com 10% na gasolina. Não justifique esse 15% no petróleo. A troca na presidência da Petrobras vem de uma insatisfação de Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, ele criticou a política de preços para os combustíveis adotada pela estatal. O valor na refinaria subiu pela quarta vez este ano. Pressionado principalmente pelos caminhoneiros, Bolsonaro prometeu fazer mudanças. O nome do general da reserva Joaquim da Silva e Luna ainda precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da Petrobras, que se reúne na terça-feira. Na direção da Itaipu Binacional desde 2019, Silva e Luna será o primeiro militar a assumir a Petrobras desde 1989. Ele tem pós-graduação em Política, Estratégia e Alta Administração do Exército pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Luna foi o primeiro militar a exercer o cargo de ministro da Defesa no governo do ex-presidente Michel Temer. Os rumores da substituição na direção da Petrobras repercutiram no mercado financeiro antes mesmo do anúncio do presidente. No pregão da sexta-feira, a companhia perdeu R$ 28 bilhões em valor de mercado.